o que tem no quem não faz. Toma de hoje. Governo de São Paulo sanciona a lei que proíbe fogos de artifício barulhento na cidade. Rebeca Andrade só não ganhou ouro porque o tablado era pequeno demais pra tanto talento. Hoje e amanhã teremos chuvas de meteoro. Dá pra você ver ó ó ó ó de olho nu. Vai vai ganhar sua terceira medalha de bronze olímpica. Juliette manda pedrada em Ítalo Ferreira e surfista devolve tijolada. Na Copa do Brasil a única zebra foi a vitória do São Paulo contra o Vasco. Jornalista da Globo volta fumando pro ar e dá um desespero geral. Vamos repetir o áudio da parte mental dos jogadores do vôlei de praia. Quem não faz? Toma. Toma. É psicologia. É psicologia. Aquele moleque, aquele Alisson. Aquele cara não gosta de perder nem para o ímpar. Não, nem para o ímpar. Ele não gosta de perder. Alisson e Alvinho. Eles mandaram uma que eu vou te falar. Chegaram os cards Adrenaline do Campeonato Brasileiro 2020 e 2021. São dezenas de cards pra divertir os fãs do futebol de todas as idades. É isso aí. Os maiores craques do Brasileirão vão brilhar no jogo que é um sucesso no mundo inteiro. O Adrenaline é um jogo com cards super fácil de aprender, sendo possível disputar partidas fisicamente e virtualmente com aplicativo Brasileirão 2021 Adrenaline XL, tá? Com ele dá pra montar sua escalação, substituir jogadores, montar esquemas táticos e claro, mostrar pros seus amigos quem é o campeão da galera, tá certo? É hora de colecionar, jogar muito, os cards Adrenaline do Campeonato Brasileiro 2020 e 2021 já estão à venda nas bancas, melhores lojas ou no site que é lojapanine.com.br disponível também na versão digital, no aplicativo da Apple Store e também no Google Play, tá? Eu falei do Adrenaline do Campeonato Brasileiro e é da Panini. Perfeito. Certo? Temos prêmio, minha amiga, tá aí. Oi, tá aí. Se teve medalha, tem rodízio do Joy Sushi. Então, a cada medalha que o Brasil levar nas Olimpíadas de Tóquio, a gente vai sortear um rodízio japonês com direito acompanhante no Joy Sushi Santana. Boa, então são dois. Isso, são dois, como o Brasil levou de ontem pra hoje duas medalhas, a gente vai sortear dois rodízios hoje no final do programa. Dois jantares, rodizião, pode levar acompanhante, pode levar comida japonesa do Joy Sushi. Então, participa como mesmo? Pelo nosso Instagram, lá no feed do Instagram, é só entrar, seguir o Joy Sushi, seguir o programa e chutar quantas medalhas o Brasil vai levar na Olimpíada. Você tá de brincadeira, hein? Tá bombando. Olha que beleza. Essa promoção foi demais. Tá bombando. Então, aproveita e deita o cabelo lá, velho. É isso aí, é isso aí. É, não é? Tivemos duas medalhas, já que você falou das medalhas, vamos começar pelas medalhas. É isso aí. Uma medalha que a gente nunca teve? É isso aí. Nunca. Uma medalha olímpica na ginástica? Ginástica feminina, nunca nunca tinha ganhado. O Diego Hipólito já tinha ganhado masculino, mas no feminino nunca, apesar de várias atletas. A Daiane não ganhou nem bronca? Não. Ela ganhou mundial, mas Olimpíada não. Mundial, pan-americano, mas nunca ganhou nada. Eu tinha entendido que ela tinha ganho, tipo, num aparelho só, não naqueles quatro, assim. Não, nunca ganhei. Que coisa, hein, cara, impressionante. A menina mandou bem, né? A Rebeca Andrade, pelo amor de Deus, é boa demais. Boa demais. Ela parou fixo, né? Perdeu duas pontinhas ali, porque ela botou um pezinho pra fora do negócio. No solo, né? No solo. Porque teve trave, teve salto, teve solo. Ela fez umas piruetas lá que ela fica esticada, velho. Que eu falo cheio, mano. A mina é ninja, velho. É ninja. É ninja. A mina é ninja. E ela vai ter chance de ganhar ouro ainda, né? Porque ela vai disputar a prova de solo e de salto. Hoje ainda não. Não, não. É domingo e segunda-feira. Ah. É de salto, aquela que salta o, não sei como é que chama aquele aparelho. É, isso é uma mão de cavalo agora, eu não sei como chama. Pode ser cavalo. E o solo. E o solo. Então as duas ela vai disputar final também. Parabéns pra ela, legal demais. E quem ganhou mais uma medalha, mais uma medalha olímpica. No judô, a Mayara. A Mayara. Mayra. 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 Mayra ou Mayra? Mayra Aguiar. Mayra. Chama de Mayra. 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 Terceira medalha de bronze olímpica dela. Terceira. Terceira. E seguida. Seguida. As três últimas olimpíadas. Ela merecia um molinho, né? Merecia. Perdeu na semifinal, né? Pra alemã. Na na prorrogação. Ah, isso. Bom, uma pena. É, é isso aí. Perdeu. E depois atropelou todo mundo, né? Legal, legal. E fica a dica, né? Que agora todo mundo depois fica querendo patrocinar, né? Então as grandes empresas têm que olhar um pouquinho antes pra esses atletas. É isso aí. Né? O governo federal. Não é só agora. O governo estadual. Vamos olhar pra esses caras. Você viu o português que ganhou medalha de. É, eu ia falar. Me fala português. Jorge. Eu não lembro o nome dele. Jorge. Conta aí então. Deve ser Joaquim. Não, ele ganhou a medalha lá. É, no judô. Quem é o cantor de cem quilos? Ele é pesadão. Certo. E aí ele, no agradecimento dele lá, ele fez agradecer, ele xingou a Puma e Adidas. Falou, ó, já bati várias vezes na porta de vocês, vocês me patrocinaram, vocês falaram que eu não prestava pra nada. Eu já ganhei mundial, já ganhei agora medalha e vocês aí tão vacilando, seus otários. Ele mandou isso? Mandou. Mas não com essas palavras. Seus otários? Não, não com seus otários. Ele pensou. Não pensou. La garantia. Ele não falou. Ele pensou. É o cérebro dele. É só igual o Ziz Roberto. Como é que ele pensou em português? Ah, ora pois, vocês não me apoiaram e agora eu estou a ganhar. É muito bom. Então parabéns pro português também. Jorge Fonseca. Muito legal, muito legal. Denis Mota. O Ítalo Ferreira que ganhou medalha de ouro no Brasil. Sim. Porque parece que quer a medalha de ouro do BBB. Tá aí. É medalha de ouro com medalha de ouro. É. Juliette mandou pedrada. Ela fez estágio com Anitta e aprendeu agora a jogar pedrada. É. Ela mandou uma pedrada no menino falando assim. Meu Deus, eu vou falar a frase certa pra o Ricadinho não brigar comigo depois. Então faz, faz direito. Ela não falou isso. Boa noite. Que tanto atleta gato é esse? Queria. Mandou. Ah, não acredito. Mas não falando pro Ítalo. Não, vai. Escreveu lá no geral. No geral. Falando que parabéns pra ele e tudo e falou que que ganhou. Curtiu três fotinho dele. É. Então e pôs o foguinho. Tá vendo? Eu falo do foguinho. É. Tá com segunda intenção. Quando bota o foguinho. E tá querendo. Tem jeito. Quando bota. Tem gente que tá frio só chega frio. Aí o que acontece? É. Aí começaram a chipar, né? Que falam. Aí começaram. Ah, Juliette Ítalo, Júlio Ítalo, Júlio Itá, Júlio Itá. Aí ela mandou outra pedradinha. Essa aí. Essa tinha endereço certo. Aí começaram a marcar ele. Aí ele já se ligou. Eles já começaram. Ele já se ligou. Mas ela falou o que pra ele? Não. Aí ela falou assim. Olha o Xavec. Aí todo mundo sabe que não é. Olha o Xavec. Ai, mas ele namora. O golpe tá aí. Esse é o golpe. Todo mundo sabe que ele não namora. E todo mundo marcadinho nos postes. Aí ele respondeu, opa, namoro não. Me liga, me liga aí que restamora. E ó, e do Rio Grande do Norte pra Paraíba, mas duas pranchadas. Vai dar uma remada na prancha. E o que que tá pegando fogo agora em São Paulo? Que acabou de chegar a notícia aqui na 89. Agora. Dizendo que tá pegando fogo em algum lugar aqui. Tá pegando fogo no acervo da Cinemateca que fica na Vila Leopoldina. A Vila Leopoldina. Isso é memória artística. Tem vários galpões ali, né, de cinema, de profissionais. E tem um arquivo da Cinemateca que são mais de mil metros quadrados de coisas arquivadas do da da cultura do Brasil. Mano. Aqui na Vila, aqui é Vila Mariana? Acho que é Vila Clementina. Vila Clementina tem o tipo um museu da Cinemateca que é bonito. Inclusive tem um cinema, né? É. E aqui na Vila Leopoldina ficou acervo, não tinha espaço lá e tá pegando fogo agora, tá sendo lá. Que dó isso. O pombeiro tá lá, vamos ver se consegue salvar. Seu parceirão da economia ficou ainda mais parceirão tudo isso, porque agora, ah, dá pra você comprar online com muita economia pra sua família, lucro pro seu negócio, lucro pro seu negócio. Alguém falou lucro? Alguém falou lucro? O atacadão falou, atacadão.com.br. Vá abastecer seu estoque, a sua casa. São mais de cinquenta mil itens pra você levar e fazer aquela economia. Você compra de onde tiver, o frete ainda sai de graça. Então, ó, acesse agora mesmo e compre no maior atacadista do Brasil. Atacadão.com.br. Atacadão, o parceirão online do seu negócio. Com condições de frete grátis em atacadão.com.br barra fornecedores. Seu parceirão. Atacadão. O lugar de comprar. Atacadão. Fala aí, Cadinho. Tem mensagem chegando aqui antes, a Thaís vai dar o número do zap. 9-8333-8989. O maluco mandou uma mensagem, não botou o nome, ele falou o seguinte, tem um reality novo, brincando com fogo e a chibatada tá ralando solto. Mas pode? Mas acho que não é aqui isso aqui. É aqui. É no Brasil? É. Parece que é da Netflix? É. Parece que já foram cinco chibatadas? É, mas sim. Foi isso mesmo? Mas não é aquele que não pode chibatar? É. Alguém me contou. Estão perdendo dinheiro, então. É isso. Mas tá assistindo, né? Vocês me deixam bem informado, né? Mentira, nunca falamos disso. Já falamos dessa série. Me conta deles, me conta deles, exclusivo deles. É, é o seguinte, tem um casal lá, e eles fazem... Tem nome esse reality? É, pegando fogo, brincando com fogo, é. Qual é a história do negócio? Vale 350 conto. É, isso aí teve duas temporadas americanas, daí eles resolveram fazer um brasileiro. Ah, entendi. Na americana, os caras se seguram, porque a gente falou aqui, cada beijo desconta três mil dólares, um sexo é vinte mil dólares que você perde. O cara já trouxe, ou cinco vezes? Não, 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 não. Então, eles vão sair lá, os caras vão sair lá pagando. Mas fala aí do brasileiro. Aqui é 350 mil de prêmio. Então, tem cinco casais lá. Ah. E aí, o que acontece? Eles são tudo bem, é pessoário, tudo bem. E eles fazem coisas pra provocar as pessoas, dão bastante bebida. O casal forma na hora, mas é que eles já chegaram casal. É, mas ninguém é casal, casal, casal. Não. Tipo, o cara, cinco minas. É tiro. É atirando. É. Eles chegam achando que é um reality de pegação. É. E aí, depois do primeiro dia, contam pra eles que, na verdade, eles não podem fazer nada. É. É o contrário. É. E aí, eles ficam provocando, faz perto, e aí tem uma suíte, master, com espelho no teto. Ai, 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 ai. Aquele giratório. Aquele véuzinho pra não vir mosquito. Como é que você sabe de tudo isso? Eu tava ruim e o anjo não me contou que ele assistiu. Sinto só pra proibir. E aí, o que aconteceu? La garantia suíte. E aí, teve um casal que teve o direito de conhecer essa suíte. Eles provocaram os caras. Só que, mano, foi o cara bonitão, a mina saradona, foram pra dentro do quarto, passar a noite lá. O cara, tomou banho de banheira, fez piropópeto. Outra padinha cara, vinte mil dólares. Não foi vinte mil dólares, muito mais. Quer dizer, lá... Duzentos mil, né? É, duzentos mil. Cinco vezes são duzentos mil reais. É. A menos no prêmio. É o seguinte, o prêmio tá em cento e cinquenta mil só agora. E os outros quatro querem matar os dois. É. E os outros oito pessoas... Estão se segurando. Estão se segurando. Ah, agora eu entendi. Posso fazer um spoiler sem saber o que vai acontecer no brasileiro? Pode, pode. Vai faltar dinheiro. No americano, no americano, teve um casal que pediu, que perdeu muito dinheiro. Os caras se beijavam, não se seguravam. Daí, eles acabaram perdendo setenta mil dólares. Daí, o que que eles fizeram? Como é que você sabe tudo isso? Porque aí, assim, eu assisti um capítulo. Ah! Aí, aí, o que que a produção fez? A produção chegou no final e falou assim, agora vocês vão ter a chance de se redimir. Certo. Vocês vão ficar lá no quarto com, com tudo isso aí que o Denis falou. E vocês vão ficar a noite inteira, só que não vão poder se encostar. Se vocês não se encostarem, a gente devolve o dinheiro que vocês perderam. Aí, eles foram e os outros ficaram falando, ah, eles não vão aguentar, eles não vão aguentar, nós vamos perder todo o resto. Daí, eles voltaram e conseguiram. Isso tudo no primeiro capítulo, passou? Não, não foi o primeiro capítulo. E um só. 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 E quinze minutos ele viu isso. É que foi meia hora de resumo pra trás. Mas é isso. O dinheiro do prêmio é trezentos e cinquenta mil tá em dos, tá em cento e cinquenta só. Entendido. Vai voltar, vai voltar. E quem que entrou fumando hoje no jornal? Caramba, a Mônica. Boa noite. Boa noite. Ela era uma jornalista famosa. É, é uma traça do Frey, lembra? Do Frey. Ah, do Frey, que trabalhou com a gente. Ela é fumante, tudo bem. E aí, ela já tinha feito já a entrada dela e ela derrubou lá um sinal. Ela acendeu, tá com o malborão aqui, ó. No estúdio? Não, na casa. Naquelas janelinhas lá. Ah, na casa. Fica em casa, que eu acho que tem um monte de livro atrás, que ninguém leu. Todo mundo tem livro atrás, né? Duvido que leu tudo. Vale por você, Dê. Ah, tá bom ler tudo aqui lá. Fica naquela sala cheia de livro, cê deu um malborão e, ó, aí só que voltaram com ela e ela não sabia. E ela tá aqui, ó, pá, pitando aqui, ó. E aí os caras ficavam desesperadas, tiraram, tiraram ela rapidão do ar, assim, mas todo mundo ouviu. Ela falou que achava que tinha caído o sinal. É, é. Que coisa, hein, bicho? Ó, o que, por que que o Fantástico tá buscando um hater? Eu não entendi essa notícia. O Fantástico, não, o Fantástico tá lá ainda, no Médico Fantástico. Tem uns caras que vão cair primeiro. Fantástico e hater. É, o Fantástico vai fazer um quadro que eles querem um hater profissional. Ah, entendi. Mas não existe um profissional de hater. Existem bobos que ficam xingando os outros. É, trouxa, né? E eles querem um cara desse que não tenha medo de falar nada, que não tenha medo de se expor. Você é um bobão. Pra fazer um quadro lá. Mas ninguém explicou aí. É porque uma jornalista da Caput lá, depois publicou no Twitter dela. Procura um hater profissional. Pra, pra um quadro do Fantástico. É isso. Aí tá todo mundo lá. Agora, se você gosta de xingar os outros, liga pra ela. Se você tá procurando o melhor plano do Brasil, acabou de encontrar. Ser Team Black é uma experiência única. Olha essa oferta que incrível. Moto G100 5G por apenas R$ 1.799. Você pode pagar em 21 vezes. 100 juros no Team Black Família. 100 giga. E no Team Black é assim. Você pode ter a assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Pra assistir filmes, assistir vídeos. Muita internet que acumula pro mês seguinte. Tá acontecendo isso comigo. Quando eu não uso tudo, acumula a minha internet. Nossa, eu tô com uma pacoteira de internet que eu vou acabar doando pro Denis. Obrigado. Mentira, mentira. Traga seu número pro Team Black. Saiba mais em team.com.br. E vai aqui um beijo pra Léo, que teve batendo pra gente ontem. Léo, boa. Aquele aplicativo. Muito legal das mulheres. Que é das mulheres, que é muito legal. Tá certo? Muito legal. Vamos a... Buraquinho. Do Negão. Tô fora. Do you wanna dance? Vou fazer a segunda voz. Do you wanna dance? Lembrar você. Um sonho a mais não faz mal. Ah, não. Tá fazendo bom demais isso daí. Oitavas acima. Eu tô com medo de olhar pro Ricardinho. Oitavas acima. Eu gostei da participação do Tatola. Porque pelo menos tira um pouco essa voz do Anjo. Não, não quer suportar. Você tá brincadeira, Ricardinho. Ele tá achando que é o Bustin Dixon cantando. Bustin Dixon eu vou fazer amanhã. Vai ser a maior lambança. Quinta-feira, dia de TBT. Tema de hoje. Qual é o dia? Artistas que você pensou que tinha morrido, mas tá vivo. Só filhão. Isso é complicado, hein? Eu já fiz merda pra caramba com isso, mano. Tem uns caras que acham que morreu, tá vivo. Mas tá vivo. Outro dia eu falei um aí e o Maia falou, mano, ele já morreu. Ele até de sacanagem, Maia. Não, já morreu. Eu até pegou essa música já. Eu sou muito ruim de nome e lembrar se o cara morreu. Eu sou muito ruim. Vivo ou morto. Vivo ou morto. Eu fiz um programa na Brasil 2000. O Zé também, eu acho que acabou fazendo. Mas eu fiz um programa na Brasil há muito tempo. Até chamava Vivo ou Morto. A gente brincava todo dia com alguma coisa. Você fala nome e a pessoa tem que falar certo. Vivo ou morto. Então, quem é que começa com quem? Com você, Tatola. Comigo mesmo. Vai. Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Você ainda tá morto. Você não tem a mínima ideia quem é, mas você ainda tá morto. Quem é isso, hein? É o banheiro da flusão. Eu telefonei pelo seu jeito de falar. Almeida, 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 agora. Eu nunca pensei. Eu imagino que você ia se declarar de linha. Wanderlei Cardoso. Wanderlei Cardoso. Mas você morreu. Tá vivo ou morto? Tá pronto. Tá morto. Tá vivo? Morto. Você é morto. Pra mim também tava morto. Já que terminamos, só resta agora o adeus final. Meu Deus. Ele gosta. E amar demais, ser bom rapaz, foi o meu mal. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Fala. Paulista, 850. Clube Holmes. Vai lá, filho. Vai pra ti. Pelo amor de Deus. Como é que você sabe que é 850? Porque eu tinha um colega aqui, ó. Agora o Pizaguinha. Wanderlei Cardoso. Tá vivo? Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Tá certo. Pizaguinha. Ele tá com 80 e poucos anos. 76. 76 anos. Nossa. Prefeito de falar. Gostou dessa? Vou gravar essa música aí. É boa, mano? Tá todo mundo louco. Oba. Você viu o brinco? Ele tá vivo. Tá todo mundo louco. Tá vivo? Eu vi ele todo dia num programa, no Raul Gil, qualquer coisa assim. Viva o outro. Vivo. Eu achava que ele tava morto, porque ele imita o Raul Seixas. Então, como o Raul Seixas morreu, eu achei que ele tinha morrido. Ele imita o Raul Seixas morrido. Não, ele tá vivo. Tá vivo. Tá vivo, o negão? Tá vivo. Tá vivo. Tiramos foto com ele lá na RIC TV. Ah, então foi lá que eu vi ele. Deixa eu ouvir um pedacinho da música. Ele queria fazer um rizinho. Tá bom, próximo. Denis Mota. Eu tô vivo, mano. Tá mesmo? Eu achei que tava morto essa banda. Aí eu concordo com o Denis. Que isso? Baixa um pouco. Não, uma banda de 20 anos atrás. O cara não faz choro, não faz nada. Tá morto os dois vocalistas. Eu tô descobrindo que era você e o Maia. Eu e o Maia, mano. Nós tamo vivo. Mais ou menos, né? É que esse disco foi gravado há 20 anos atrás. Eu e o Maia. A gente ainda tava na Brasil 2000 quando a gente gravou. Então o Denis tem razão. Tá morto. Não, que morto, meu. E agora tá lançou tudo. Fala aí, Denis, você. Tá nas plataformas digitais. Vocês contam no Deezer, no Spotify. Todas as plataformas de música. Você põe lá D com T-H-E. É, D-Jovens. O D não é D-E. É T-H-E. D-Jovens. Você vai ouvir o artista vivo morto aí. Aumenta a bisnague aqui. Bola. Aumenta que vai pra cravo. Agora, Negão, comigo. Vai. Doce, doce amor. Onde tens andado, diga por favor. Na próxima. Agora sou eu. Tantas palavras. Não tem brincadeira, tá vivaço. Tá vivo, meu. Tem o programa do Sérgio Martins lá, o nosso amigo. É. Parece outro cara, mas tá vivo. Tá vivo. Tem certeza? Tenho. Ele ficou careca? Ficou. Mas tá vivo. Tá andando de, tá andando de Toquinha. Toquinha. Quem é ele? Guilherme Arantes. E lançou música nova, só pra você saber. Ah, mentira. Não tanto sacanagem. Música nova do Guilherme Arantes. Música nova. Ele estourou meu Passat aqui, né? Eu tinha um Passat. Ele estourou meu Passat aqui na guia, aqui no meio fio da Vida da Paulista. Eu tenho uns amigos aí. Subindo. Tem louco. É na lenda Campinas, Negão. Ele foi entrar e entrou com tudo, meu carro. Arrebentou meu carro. E por que você deixava ele dirigir? Porque ele que encheu o saco, ele queria dirigir meu carro. Tem uns caras aí que não gostam muito dele, não. Mas ele é legal, cara. Ele é legal, mano. Agora, o Ricardinho. O que é isso? Lobão. É como você. Tá vivo. O que? Lobão. Sabe o quê? Isso aí é coisa... Isso aí, ó. Isso aí, ó. Ó, ó. É, ó, ó. O Lobão, eu falava... Ele, ele... O Lobão tá vivo, Ricardinho. Não tá vivo nada. Eu acompanho o Twitter todo dia, fazendo fuçada. O Lobão, há dois anos atrás, falava todo dia. Agora, não tem uma palavrinha do Lobão mais, meu. Achei que tinha morrido. Será, mano? Tá ok, tá ok, tá ok com a poeta direita. É ok? Pode obrar. Tá ok com a voz do outro. Tá ok. Quem mais? É a Luizinha, vamos lá. Agora, Thaís. Pouca, tá de brincadeira. O Rick Pop. A carinha de que tá... Ele tá vivo e tá forte pra caramba. Outro dia, ele fez show no Brasil. Ele tava, eu te juro, foi um dos punk mais sujos, que esse cara era o mais legal de todos. Ele fez um show espetacular e eu não fui. Não foi. Aí eu tinha um amigo lá que tava transmitindo o show. Mano, eu fiquei louco. Eu falei, o que que eu tô fazendo em casa? Faz 15 anos. Não, faz uns... Faz uns 4, 5 anos. Nem estudo. E foi na áudio o show que ele fez. E ele tá vivo, vivaço. Iggy Pop. Fazendo The Passenger. Muito legal. E a galera que quiser mandar, faz o quê? Já foi. Já foi. O que a galera que quiser mandar, fala aí. No 9-8333-8989. Boa. O Rappi apresenta pra você o Rappi Travel. Além de encontrar restaurantes, farmácias, mercados e tudo que você pode programar pra sua próxima... Você pode programar a sua próxima viagem. Perfeito. Tem tudo lá, Negão. Perfeito. Não fizeram um aplicativo. Fizeram um super aplicativo. Por que que é um super aplicativo, Denis Mota? Me explica. Por que que é um super aplicativo do Rappi? Porque lá você encontra tudo. Você pode pedir coisas pra sua casa. Você pode pedir coisas pro seu comércio. E você pode comprar uma viagem pra onde você quiser no Rappi Travel. Tem o Rappi Bank. Tem tudo lá. Você é um super aplicativo porque ele é completo. Ele te atende 360 graus. Exatamente. Companhia aérea, hotel pelo mundo todo. Aquela coisa toda. Você pode pagar em 12 vezes sem juros. E tem uma promoção que a cada 500 reais que você gastar lá, 100 reais, cartão Elo. Pagou o cartão Elo. 100 reais de desconto. Virou 400. Virou 400. Então, acima de 500 reais, 100 reais de desconto no Rappi Travel. Você vai viajar, tá procurando final do ano. Ou agora em setembro, ou algum feriado. Ou que é Ipuçu que tá nevando. Tá nevando lá. Quer aproveitar? Aproveita e entra no Rappi Travel, tá bom? Tem um monte de coisa bacana pra você. Tá? Clica lá no botão Rappi Travel e não se esqueça. Sua saúde em primeiro lugar. Compre agora a viagem depois. E tem a nossa brincadeira que a gente tá fazendo, que é o Provão do Maia. Boa. Que tem mais uma eliminatória. E o Rappi tá dando uma viagem pra... Comanda tudo. Tá louco. Comanda tudo. Que beleza. Tudo pago. Tudo com o Rappi. Valeu, Luna. Valeu, Tanaka. Fala, Ricadinho. Tá toda a mensagem do Yuri Teixeira da Vila Mariana. Wanderlei Cardoso tá vivo, pessoal. As pessoas confundem com o Gerri Adriani. Esse sim morreu. Por isso que o Dennis botou aquela música. Que é do The Jovens, mas é Gerri Adriani, né? Que canta. Mas você sabe que a letra é do Raul Seixas? Ah, é? Doce, doce. Ah, é? Porque ele não fala de amor. Ele fala de liberdade. O doce, doce amor. Doce amor. Na letra é a liberdade. E a música é do Raul Seixas. Olha, tem uma pergunta pra você aqui, Tatora. Pode fazer. A pergunta, quem é o maluco aqui, não tem o nome dele. Renato dos Anjos. Ah. A banda é formada pelo Tatola e pelo Maia. E o nome é The Jovens. Quem deu o nome? O mesmo que criou a Torcida Jovem do Santos? Mas faz sentido. Os caras me judia mesmo. Dennis Mota, o Faustão, o que tá acontecendo? Tá acontecendo nada, tá rico. Tá rico. Vai ganhar o horário do R.R. Soares mesmo? É, então. O que saiu hoje noticiado é que é o seguinte. O horário que foi divulgado pela Band, pro Faustão, é de segunda a sexta, das oito e meia, às dez, qualquer coisa do tipo. Que é o horário do R.R. Soares, que é a igreja. Só que tem um problema aí, embrulhado aí na história, que é o seguinte. O R.R. Soares tem contrato com a Band pra esse horário. E a Band tá tentando negociar com ele pra que ele mude de horário a parte da igreja. E vai depender mais agora dessa negociação. Se o R.R. Soares travar, vão ter que arrumar outro horário pro Faustão, né? É briga de cachorro grande, não de virar lata. Quer dizer que, se a Band anunciou isso, não é possível que... É, já deve ter. Alguém leu o contrato, né? E será que o R.R. Soares tá pagando? Sim. Não, pagando deve estar. E vai querer um cascalho pra trocar, ou um desconto pra trocar de horário. Ou ganha um pouco mais de horário. É, pode ser. Se ele tinha uma rosa, os caras se resolvem. Rapaz, eles não iam soltar o negócio. Eles têm que consultar um advogado. É, é. E a Netflix, que é o primeiro estúdio de Hollywood a exigir vacinação pra atores. É, a Netflix tem... Hoje ela é a maior produtora de filmes do mundo. Porque o negócio do cinema tá fechado, tudo. A Hollywood deu uma parada e ela continuou bombando. É. E ela passou a exigir que só trabalha nos estudos da Netflix quem for vacinado. Porque nos Estados Unidos tem uma inadimplência muito grande de gente que não acredita na vacina, né? Então, assim, não quer tomar vacina, vai trabalhar lá com o Steve Spielberg. Aqui comigo só vacinado. Só vacinado. Então vamos fuçar na rede? Fussada na rede. César Menotti, influenciador fitness. Friozinho tá até gostoso. Só perde pra mim. Desculpa. João Barone, baterista dos Paralamas. Rebeca Levou Prata, que beleza. Fazendo história, emocionante. Todo mundo falou disso. Todo mundo. O assunto era esse. Adriano Imperador escreveu o seguinte. Tanto no Twitter como no Instagram, ele escreveu o seguinte. Simone Biles, sei exatamente o que você está passando. E não deixe as pessoas se crucificarem. Seja feliz e cuide da cabeça. Passei por isso e até hoje sou questionado. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Olha aí, é um cara que teve problema também de cabeça e tá dando um apoio pra Simone Biles que tá comendo um problema. Que coisa essa menina, hein, rapaz? Nossa senhora. Que coisa. Essa prova que a Rebeca ficou em segundo, ela participaria, né? Todo mundo dava como ela a favorita, né? A favorita, né? Inclusive teve uma americana que participou no lugar dela. Não por ser americana, por ter sido a nona classificada na eliminatória, né? Mulher do Brasil, Galvão Bueno é gênio e não tem como discordar. Não tem como discordar. Eu tô com o saco cheio dele, mas hoje ele arrebentou. Eu ia até falar isso pra você. Tanto ao longo que você falou que ele já devia parar, não devia, meu. Porque ele tá mandando bem demais. Ele manda bem demais. Ele, posso falar, mas já deu. Mas ele arrebentou hoje, mano. A gente tem que... Eu não tô com paciência pra ele. Mas ele arrebentou. Ele tá ali aí pra você. Eu sei disso. A Globo prefere que você não assiste. Mas então, mas eu só falei a minha opinião. É só isso. Se ele quer continuar, o problema dele continua. Mas hoje ele destruiu. Antes ele arrebentou. É o que isso acontece. De verdade, eu acho que ele tá ficando mais velho. Tem 71 anos. E ele realmente... Ô Catola, se liga no movimento aqui. Ele realmente tá se emocionando com as coisas. Ele tava emocionado mesmo com a vitória da menina. A Daiane chorando. O Diego lá chorando. Ele realmente emocionado. Depois mostraram a imagem dele lá dentro da cabine. Então assim, eu acho que ele tá pondo mais coração do que técnico. É verdade. Bem legal. Aquela imagem da cabine, bom ator, né? Bom ator, bom ator, bom ator. Eu não ia falar isso, mas eu ia... Toma, Lúcia! Bota, 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 bota. Tá de brincadeira. Bota, bota, bota. Eu tô elogiando. Tá gravando, tá gravando. Só faltava aquela japonesinha ensinar pra ele lamber o dedo e botar a laga. Dona Lúcia, amiga do Parreira. Everaldo Marques será o sucessor do Galvão Bueno na Globo. Olha. Em termos de passar emoção, é o melhor que temos depois do Galvão. Aniversariante. É, aniversário dele hoje. Aniversário de 43 anos, Everaldo Marques. Um grande abraço pra ele e pra Keila Gimenez também aniversário. A Keila também faz aniversário. A gente mandou um vídeo pra Keila, ela botou no Instagram dela lá. Pra você ver que a Olimpíada não é boa só pros atletas, né? O Galvão se despedindo, provavelmente é a última Olimpíada dele. É, provavelmente. E o Everaldo, primeira na Globo. Chegando, né? Mandando bem demais. Mas a gente sempre falou isso. Sempre falou isso. Sempre falou isso pra ele. Ele é muito bom. A gente brincava ele ficava vermelho. Ele ficava todo vermelho. Ele não é bom agora. O Everaldo é bom já há muito tempo. Ele mandou, ele tomou conta da ISP. Ele por quanto tempo? Muito tempo. Muito tempo. Ele é um cara estudioso do negócio. Ele sabe a hora de falar, a hora de ficar quieto, a hora de brincar. Ele tem uma noção de tempo de narração, que é muito legal. É isso aí. Aprendeu comigo. Maurício. Maurício Manieri. Ele escreveu no Twitter dele. É um absurdo se proibir a cor verde nos uniformes de times de futebol da Itália. Espero que essa idiotice não seja aplicada por aqui. Tô de brincadeira. Tá com medo. Aqui não vai ser. Aqui o Palmeiras manda. Olha o Varmeira aí. Aqui o Palmeiras manda. Daniel Furlando. Quem ganha, manda, né? Daniel Furlando, programa Choque de Cultura. O campo em péssimas condições no Mineirão é consequência de uma caminhada leve que o Hulk fez durante o recolhimento. O atleta está proibido pela Prefeitura de BH de caminhar em parques e praças públicas. Tá de brincadeira. Tá jogando bem, né? O Atlético tá bem, né? Mas o Hulk tá arrebentando, né? Volta pra seleção ou não? Volta. Eu acho que pode. Isso é bom. Tá velho. E a gente tá carente. Não tem nove e faz dois. Nada. É verdade. E o Hulk é um gente boa e ele... Meu Deus. Esse é monstro. É monstro mesmo. E ele é incrível. Teco Medina. E se não puder verde, ele não vai. Ele tava adorecendo. Chega. Teco Medina da CBN. Nota na ginástica ou VAR no Brasil? O que demora mais? Dá uma aflição, né? Dá. Dá. A espera da nota... Eu vou acrescentar mais uma coisa aqui. O placar no vôlei, meu. O cara é muito lerdo do placar no vôlei. É mesmo. E ultimamente tá caindo. Dá uma aflição, meu. Tá demorando. Tá caindo o placar. O negócio tá estranho lá. A internet é... Biscada. A minha bastos. É. Só tem criança de treze anos ganhando medalha. Por que não tem modalidade pra idoso? Quero ver bote, adominó, gamão, hidroginástica, pilates. Tartola, se liga no movimento aqui, Tartola. Como chama o grupo lá do clube que você vai? Não vou, não tem nenhum. ATC. O pessoal da ATC. Se tiver, se tiver frescobol... Galera, meus amigos do ATC só tem velho caduco, mano. Mas se tiver frescobol, eu aposto no Tartola nas próximas Olimpíadas. Malha. Olha, Falcão, mito cearense. O frio tá encolhendo tudo. Pra vocês terem uma ideia, na bendição da madrugada, eu estava medindo míseros dezoito centímetros, genitalicamente falando. Desculpa a ele. Carol Zócoli, humorista, falou o seguinte. Muitos atores sonham com papel, mas só Juliano Cazarré faz papelão. É. Quem é ela, quem que mandou? A Carol Zócoli. Carol Zócoli, sei quem é. É humorista, porque a culpa é da Carlota. Ah, sei quem é. O maluco chamado Leonardo Lana escreveu o seguinte. Que trocadilhaço a gente perdeu. Se a Rússia tivesse sido banida em 2016, teríamos o rock em Rio. Aí o Adnê respondeu. Com Medina e tudo. Olimpiadas do Bonito por Bosta. Tem duas perguntas. Vai. Qual o cantor que tá sempre na cena do crime? Cena do crime? É. Sei lá. É o perito de Paula. Ai, 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 ai. Eu ia falar sobre o que que o perito, polícia, e fiquei pensando em um monte de coisa. Qual a marca de perfume preferida dos socialistas revolucionários? Ai, meu. Nossa, é muita... Socialista revolucionário. É muita legenda. É a marca de perfume. É o Chiquitinho. Eu já tô aqui. Chiquitinho é demais, né? Pra terminar, irmãs do Leide. Ah, graças a Deus. Tô orando por você que se aproveita do frio pra sarrar com esse. Ai, ai, ai. Olha só, pra você que faz escolhas inteligentes, a Setim juntou mobilidade, praticidade, o melhor custo-benefício e criou o Smart Home Nova Clabin, a quatrocentos metros do metrô Santos Imigrantes, com lazer na medida certa e sete opções de plantas de dois e três dormitórios com varanda, com churrasqueira. Acesse setim.com.br barra Smart Home NK. Três, cinco, meia, dois, meia, dois, dois, meia, o telefone. Três, cinco, meia, dois, meia, dois, meia, o telefone deles. Qual é o telefone? Três, cinco, meia, dois, meia, dois. Três, cinco, meia, dois. Três, cinco, meia, dois, meia, dois, meia. Qual é o telefone deles? Três, cinco, meia, dois, meia, dois, meia, dois, meia, o telefone lá da Setim. Smart Home Nova Clabin by Setim. Viva a vida em movimento. Vai comprar um apartamento, compra e dá a Setim. Depois do intervalo vai ter São Paulo e Vasco. Vai ter Atlético e... Deixa eu falar. Fala lá. Vai falando. Vai falando. A Rádio. Antes da gente falar da prefeitura, a gente falou do Everaldo, mandamos um abraço e ele mandou uma mensagem. Aniversário dele. Eu nem ouvi o que ele botou aqui, vamos ver o que vai dar aqui. Cuidado, hein? Vamos lá. Tá tipo o Luiz Roberto, hein? Vai saber. Vai fazer igual o Silvio Santos, Tatola. Eu não ouvi porque eu tô no Rio de Janeiro, mas a minha mulher ouviu a mensagem que vocês botaram pra mim. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço pra você, pra todo mundo aí. Sou fã de vocês, vocês sabem, a gente é parceiro. Obrigado pela engraçada nesse dia especial. Beijo. É um beijo. Ele é gente boa demais. Ele é sensacional. Ele é ridículo. Ele é ridículo. E a mulher dele, um beijo pra ela que tá ouvindo a gente. É ridículo também. Se livrou dele, pontuou a semana, hein? Graças a Deus. Ainda não teve que comprar presente, ligão, que tá lá. Não, você imagina, que dia é que é hoje? Aniversário. Aniversário. Dia de aniversário é dia do quê? Fazer um jantarzinho e depois quer fazer um gostosinho. E com esse frio, ele tá longe, não precisa nem fazer o gostosinho. A vacinação na cidade de São Paulo não para. E agora chegou a vez da galera mais jovem. Exatamente. Todo dia a gente vê a galera se vacinando. Mas mesmo estando no caminho certo e sabendo que a cada dia estamos melhorando, o que a gente não pode fazer? Não pode vacilar. Exatamente. Não tem jeito. Se você precisa ir pra rua, é bom se ligar e manter os cuidados. Use sempre máscara. Lave as mãos. Use o álcool em gel. Mantenha o distanciamento social. Exatamente. A imunização completa ocorre apenas após a segunda dose. Então não se esqueça de tomar a segunda dose da vacina. Fique ligado na data indicativa no seu cartão de vacinação. É isso aí. Só com duas doses é que a gente fica 100% imunizado. O Rubão já tá com as duas doses aqui. É mesmo? Olha que beleza. Então se você quer saber mais sobre as vacinas, baixe agora o aplicativo E-Saúde SP, que é um aplicativo da Prefeitura de São Paulo, com várias informações sobre a vacinação, também tudo sobre saúde e o Covid-19, é claro. Com ele você fica de olho nos novos grupos, quando vai chegar a sua vez e como tá a fila no ponto de vacinação mais perto. Baixe e tenha informação na palma da sua mão. E a galera, por falar em Prefeitura, se você encontrar alguém na rua precisando de acolhimento, faz o que deles? Ligue 156. É um serviço gratuito, 24 horas e que pode salvar vidas. É isso aí. A Prefeitura tem uma operação chamada Baixe as Temperaturas, que é pra que serve sua história toda. Exatamente. Hoje, pra você ter uma ideia, eu estive no centro de São Paulo, e aí fui com o Nicolas, levei o Nicolas na Galeria do Rock. Que legal, legal, legal. Levei ele pra almoçar lá no centro, levei ele na Galeria do Rock, e ali no centro tem muita gente morando na rua ali. E tem muita barraca, tudo. A galera tá precisando mesmo de ajuda, quem puder ajudar, dar comida, alguma coisa. É legal. E a Prefeitura tá recolhendo muita gente, inclusive abrindo... No metrô, né? Exatamente. Inclusive abrindo as estações de metrô, a estação Pedro II, abriram pra 50 pessoas, e hoje vão abrir pra 400, tão dando colchão, que pelo menos é um abrigo... Não só colchão. Colchão, banheiro, jantar, tudo. Bacana isso. Parabéns pra Prefeitura pelo seu acolhimento. Atitude boa, né? Vamos falar, o Ricardinho já tomou a Jensen, mas o Ricardinho tomou a Jensen porque ele foi... Foi, foi a Robaia. Né, Ricardinho? Lá atrás você tomou. É, eu fiz parte do teste da vacina. O Rubão já tomou as duas doses aqui na rádio. Isso. Você tomou a primeira? Tomei a primeira, a segunda é dia 26. Dia 26. Dênis também tomou a primeira? Já tomei a primeira, começo de setembro, a segunda. Eu também tomei a primeira, vou tomar a segunda. Viznaguinha já tomou? Também tomou a primeira dose e Thaís? Eu ainda não, nenhuma das duas. Você ainda nenhuma das duas. A gente tá chegando agora. É, tá chegando agora, né? É, 27 anos. Você vê que tá começando, entre nós aqui, só a Thaís que não tomou nada ainda. Então já tá começando a ficar bom. Exato. O Rio de Janeiro vai liberar agora a partir de setembro 50% de lotação nos estádios e casas noturnas. Pra quem tiver vacinado, em outubro querem liberar 100%. Soltaram isso hoje e vão fazer já o planejamento já pra liberar 50% de estádios. Já no IBH, o Ricardinho falou ontem, hoje já saiu no Diário Oficial. Já tá liberado 30%, quem quiser pôr torcida nos jogos. Só o Paulo vai liberar também, porque o Dória já tá fazendo toda a parte de liberação. Já tem muita coisa liberada já, né? É que jogo ele tá esperando, acho que a CBF definir. E só falando rapidinho do Dória, do governo de São Paulo, ele fez uma lei muito bacana hoje, principalmente pra quem tem animal. Ele proibiu a venda e a utilização de fogos e artifícios com barulho. Então no estado de São Paulo é proibida a comercialização e a utilização de fogos e artifícios que remitam barulhos, estampidas, essas coisas, por conta de um monte de problema, inclusive com os animais. Os animais, entendi. O São Paulo ganhou ontem. Aleluia, ganhou de 2x0 ontem do Vasco, primeiro jogo da Copa do Brasil, oitava de final. Jogou bem ou só ganhou? As duas coisas. Jogou bem no primeiro tempo e depois segurou e achou um gol no segundo tempo e eu descantei o bola parada. A gente tem um segundo jogo vai ser semana que vem lá em São Januário. O Atlético também ganhou de 2x0 do Bahia. O Atlético Mineiro ganhou de 2x0 do Bahia e o Santos ganhou do Joazeirense de 4x0. Fez gol tudo depois da Produto 45 pra frente. Pareceu o Flamengo no São Paulo. E hoje à tarde já teve Fortaleza 2, CRB 1. Esse jogo era pra ser Fortaleza e Palmeiras, né? Mas foi Fortaleza e CRB. E o Palmeiras perdeu 4 milhões aí. Foi 2x1 pro Fortaleza. E hoje à noite tem o último jogo que é Flamengo e ABC. Que coisa, né? E o Kleber Machado deu um agafe no ar? O que aconteceu? Alguém sabe? Foi? Vamos chamar eles então. Ao vivo... Ah, tem... Ah, tem japonês, tem japonês. Boletim Olímpico com Mário Sacana e Mário Nakama. Eu quero saber de tudo. Alô, 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 alô. Arô, Arô, Tatora, Arô, Ricardinho, tá funcionando tudo aí. Tá mais ou menos. Posso começar falando um negócio aqui? Pode, pode, pode. Boa noite pra mim também, Mário Nakama. Boa noite. Arô, Ricardinho. Ontem a gente recebeu uma mensagem aqui de uma menina, ela não colocou o nome, mas ela era descendente de japonês. Japonesa. E ela... Eu não tô com a mensagem aqui, mas ela dizia mais ou menos isso. Esses repórteres são ridículos. Mas ridículo igual o Everaldo Márcio ou ridículo, ridículo? Outro tipo de ridículo. Falam que eles não conhecem nada da cultura japonesa, que eles ficam falando tudo com L e no Japão nem tem a letra L. Mas somos japoneses. Somos japoneses. Somos japoneses. Vocês são todos japoneses. Mas japonês não fala flango. Mas é. Eu sou japonês de moji, né? Japonês de moji fala flango. Eu sou de um lugar muito bonito que tem um monte de cachoeira pequena ali, cachoeirinha, né? Japonês de Utinga, né? Eu sou japonês de Utinga. É óbvio que é uma brincadeira enchendo o saco dessas coisas todas. Eu quero saber o que tá acontecendo nas Olimpíadas. Vamos começar falando do vôlei de praia. É farando. 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 Começando o farando. Não tem L. Você não lembrou que não tem L? É burro, né? É burro. Burro é com L e com L. Com L. Vamos começar falando do vôlei de praia, né? Ah. Que teve gafe ao vivo na Globo. Que foi a gafe? Ah, o Rui Roberto tava ao vivo e tava tendo jogo de vôlei de praia. E aí, aquele momento que os jogadores tão concentrados, ele falou vamos ver esse momento bonito, né? Mas peraí. Antes de soltar, as crianças tem que sair de casa, né? Tampar as orelhas. As orelhas. As orelhas. Tampa a mulecada, tampa a orelha. Vai. Dois paravrãozinhos só. Só, né? Olá, Arisson falando. Eu adoro quando vocês passam pra gente como é o mental desse momento. Espira. Calma, bolseta. Caralho. O que é isso? O mais legal. O mais legal. Não põe de novo. Não, peraí, peraí. Vamos pôr de novo. Olha o Ricardo. Olha o Ricardo. Ainda não recebi o cachorro. Eu queria pedir pra vocês ficar em silêncio depois que ele fala os palavrões. Você vai ver a risada do Luiz Roberto sem graça. Sem graça. Coitado. Dá uma olhada na risada do Luiz Roberto. Eu adoro quando vocês passam pra gente como é o mental desse momento. Espira. Calma, bolseta. Caralho. Respira. Calma. Caralho. Mas o importante é que eles ganharam, né? Ganharam, né? Ganharam de dois a zero nos holandeses e estão classificados. Classificados. As meninas do quadro também ganharam. Ganharam, é? Ganharam. Dos Estados Unidos? Não, do Japão. Não, do Japão. Do Japão? E não tinha juiz, né? Juiz não roubou, né? O tacaro na mão não participou, né? O tacaro na mão não tava lá. Não era nota, né? Já as meninas do handball perderam da Espanha. Perderam de vinte e sete a vinte e três. Nossa, mas as meninas estão bem, né, meu? Essa foi só a primeira derrota delas, né? Boa. Aí elas ainda têm chance de classificação. Créber Machado falou que judoca tinha setenta e oito anos. Era setenta e oito? Era setenta e oito quilos, né? Os moços... Era o puto. Ele jogou setenta e o quilos, né? Os moços estavam trabalhando de madrugada, Everardo Marque, Créber Machado, Mitoleito, tudo trabalhando de madrugada, né? Tudo de madrugada, né? A dupla de tênis perdeu. Masculina ou feminina? Na feminina, que era a semifinal, a Laura Pigoce e a Luísa Staffani perdeu de dois a zero e elas vão disputar o bronze. Vamos pra agenda? Vai, agenda. O que que vai? Hoje começa a tristismo, começa a partir das nove e quinze, aí depois tem vôlei masculino, às vinte e três horas e cinco minutos. Contra quem que é? É, contra os Estados Unidos. Que difícil. O pessoal tá pegando, tem que ganhar de qualquer jeito, né? Perdeu parúcia, né? Perdeu parúcia. E às cinco da manhã tem Brasil e Canadá já nas quartas de final. Obrigado, presidente. Muito bom feminino. Obrigado, obrigado, obrigado. É o Matamata. Perdeu, perdeu, vem embora, né? Perdeu, vem embora. Vem embora como? De carona? De lixo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Fiat Mobi, agilidade e economia pro seu dia a dia. Baixo consumo pra mais economia no seu trajeto diário, compacto por fora, mas com muito espaço interno, seja onde for, na cidade, se você lá de... Vai lá. Vai como? Vai de Fiat Mobi. Você tá bem? Tá de Fiat Mobi. Compre sem sair de casa em ofertas. .fiat.com.br No trânsito, sua responsabilidade e salva vidas. Vai comprar um carro zero. Ah, compre um Fiat. Vai trazer um japonês repórter. Traz Tanaka e Tanakama. Arô, Tatá, e o Arrê de Tegui. Tatá, nesse friozinho não dá, né? Correr dá, mas... Tá de brincadeira. Fala, brincadinho. Neymar e Barcelona chegaram num acordo, eles estavam com problema na justiça, um queria ganhar dinheiro do outro, resolveram, os dois já anunciaram, tanto o Neymar como o Barcelona anunciaram, não existe nenhum problema entre eles. Quantos milhões o Neymar levou? Eles não falaram, mas... Mas era um grupo. Ou seja, agora eles estão livres se quiser fazer uma nova negociação. Entre eles, né? Entre eles. Vem que é vontade, né? E os meteoros? Pera aí, pessoal. Opa, música da NASA. Música da NASA. Você vai acabar o programa também não vai ver meteoro nenhum. Música da NASA. Meteoro, né? Estão falando que vai ter meteoro e a chuva de meteoro. A chuva de meteoro hoje. Onde vai ser aqui na Emigrinha? Está chovendo aí, aqui está chovendo. Não, bisnaguinha! Está chovendo. Começa hoje. É hoje e amanhã. Hoje é uma chuva de meteoro chamada Alfa Capricorni Dias. Meu Deus do céu. É verdade. A chuva é onde? É no Brasil inteiro. Ah, no Brasil inteiro? Não, você vai ver de várias partes do Brasil. Você vai conseguir ver. Vai cruzar o céu. Você vai ver um monte. Você acha que é tudo estrela acadêmica. E esse céu hoje está claro, o céu, hein? Então, o céu é nessa época. Do ano, o céu é limpo, né? Não tem vento, muita coisa assim. E o que acontece? Você vai ver de várias partes. Mas você vai achar que é estrela acadêmica. Vai fazer pedido? Vai fazer pedido. Finge que é estrela acadêmica, mas é meteoro. E amanhã tem outra. Amanhã tem uma outra que chama Delta Aquaridas. É outra chuva de meteoro. E as duas, você volta entre 10 e meia-noite e meia. 10 da noite e meia-noite. Olha o céu e vê essa porcaria aí. Talvez da sua casa não, porque você é muito pequenininho e você não vai enxergar. Seu filho da mãe. Tem uma luneta. Ele tem um vizinho, tem uma luneta lá de embora. Tem mesmo. Você pode ver. O cara tem uma luneta que dá pra ver tudo. Ele anda bem de você tomando banho? Ricardo, para de falar como se eu não estivesse aqui. Não é pra olhar a janela, é pra olhar os astros no céu. E os astronautas com a Olimpíada? Estão assistindo no espaço. A ISS, que é a estação espacial lá, pega a TV Alphaville lá? TV Alphaville não pega. Não? Não pega. Não pega nem Alphaville. Vai pegar lá. Tu, 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 tu. É, mas o que acontece? Eles, os satélites estão lá pertinho deles, né? Como é que é o fuso horário no espaço deles? Boa pergunta. O fuso horário é normal. É o mesmo. Vale o relógio que tá no pulso. É, não é posso falar. Essa pergunta do Ricardinho é muito boa. Eu não sei de verdade. Qual o horário que eles vivem lá? Vale o relógio no pulso. Não, porque eles estão num lugar que não é, não tem hora. E o fuso é na vertical, né? Não, mas se tem uma transmissão lá, é só ele ver o horário que ele tá na transmissão. Sim, deve ter. Deve ter um horário. Olá, tudo é? Sempre é noite. Lá na nave. Que horas são na nave agora? Então, porque ela fica girando, né? Ela fica girando. Ela não é parada. E daí que ela vai mudando de horário. Obrigado, vamos pra próxima. Você não vai sair no ganho. Esse assunto não vai no ganho. Não vai, sim. Não vai, porque a gente não sabe, mano. Mas eu descubro. Anunciantes milionários estão preocupados com o Luciano. Huck. É o seguinte. Existe um negócio que é o preço da venda com o número de pessoas que vão assistir. É o tal do CPM, tem um monte de coisa lá. Que é a coisa mais técnica. Mas o resumo é, quanto você paga por um anúncio e quantas pessoas vão assistir. Eles compraram o anúncio do Domingão do Faustão até o final do ano. Certo. Os grandes magazines. Como vai substituir pelo Luciano Huck? E a Globo falou, não, vou continuar entregando. Até dezembro você vai estar no Luciano Huck lá. Só que os caras estão preocupados. Eles não querem saber se a Globo vai entregar o mesmo número que eles venderam. A gente entrega. Nada a ver isso aí. A gente entrega. Manda lá. Manda lá. A gente faz três. Cada uma que eu vou te falar aí, velho. Quando você vai bater meta, a gente faz logo três. Ai, ai, ai. O Mbappé e o Neymar estão negando que vão disputar a bola de ouro. É, porque eu estava falando que tinha uma disputinha entre eles para ver quem querer a bola de ouro. Uma disputa pequena entre eles. Entre o Neymar e o Mbappé, pra ver a disputa, hein? Por essas brigas individuais. E aí a TV do PSG fez um entrevistando o outro. E eles falaram, ah, existe disputa. Eles, claro que não. Vamos tentar ganhar as tempos. Estão falando que o Mbappé até vai ficar lá, hein? Falou que vai ficar, é. De brincadeira, hein? Ô, ô, Ricardinho. Ô, Denis Mota. É... O Pedro Scubi pintou o cabelo dos moleques aí. O nego já ficou... Fofoca. Aí a louca lá já veio doida. Imagina, cara. Imagina. Mas isso foi plantado na cabeça dela. Como é o nome da mulher dela? Luana Piovani. Luana Piovani, é. Uma jovem senhora que mora em Portugal, tá com seu namorado lá. Os filhos estão passando férias com o pai aqui no Rio de Janeiro. Onde ele é casado com uma mocinha e parece a do comendador, a mulher dele. É ruivinha. Tipo a Marina Rui Barbosa, a esposa dele. E aí fica até aquele cabelinho de Marina Rui Barbosa, a esposa. Tudo ruivinho. Tudo ruivinho. E aí... Os moleques, tudo cabelinho, loirinho. Tá, tudo cabelo meio clarinho, porque o filho pareceu tudo ruivo. Os três ruivos. Na mesma cor, a mesma tinta, a mesma água de salsicha que pintou o cabelo da mulher pintou os do filho. Vai ser a salsicha inteira. Mas aí começaram a falar que ele tinha feito isso pra provocar a Luana. Ele falou, pelo amor de Deus, eu já tenho tanto problema com essa mulher, não arruma mais um. Já tem. Ai meu Deus. A minha esposa tava lá arrumando cabelo e os moleques quiseram pintar, eles gostam muito dela. Mas não pra sacanear a Luana, foi só pra uma brincadeira. E ela gostou ou não? Ah não, né? Começaram a falar disso. Olha ele chegando em casa. Já chegou em casa. Quando ele chegou em casa. Mano, não tem umas férias desse moleque que a Luana não apronta. Ah, e ele não apronta nada. E o terremoto? E o terremoto? Tsunami. Um terremoto. Terremoto ou tsunami? Um terremoto. No Alasca. No Alasca. No Alasca. A 91 quilômetros de profundidade. Lá embaixo. Lá embaixo, mas foi de 8.5. É muito forte. Quer dizer, na parte ali de cima não aconteceu muito, mas no mar, acontece o maremoto ali que depois vira de tsunami. Vira de tsunami. Aquela zontona lá. Os Estados Unidos recebeu alerta de tsunami principalmente da costa do Havaí. Entendi. Então estão pedindo para as pessoas ficarem espertas que podem chegar grandes ondas. Entendi. Fala, Ricardinho. Mensagem do Claudio Busotti. Você quer a parte bonita ou quer a inteira? O que você quiser. Vai tudo. Começa assim. Que isso, Sua Santa. Sua Santa. Sua Santa. O horário da ISS é o GMT. Daí eu perguntei pra ele, pra mim isso aí é a mesma coisa que falar nada, né? Daí eu perguntei, que horas são lá agora? Daí ele respondeu, hora de Londres. Mais três horas que é nossa. Então agora 22h56. Ah, como é essa? É, você é um especialista em espaço. Não, mas posso falar? Vai sair eu me confundindo. Chamar a gente de antes ele foi bonzinho. Foi mesmo. Mas a culpa é tua, que você é especialista. É, só se ia pegar o travesseiro da NASA. E essa pergunta tem que ser combinada antes, viu, Ricardinho? Você não pode contar a gente na roubada. Então, no Japão, eles estão vendo atrasados também, igual a gente. E eles não vão entrar nesse assunto, né? Eles param, mano. Já construí que eu resolvi o problema. Você quer arrumar outro? Vamos deixar em Londres. Vamos deixar em Londres. Vamos deixar em Londres. Sete horas. E ó, tem mais uma, rapidinho. Vai lá, Ricardinho. O Mário Mauro Yamamoto. Ih, que é japonês. De Barueri. Tanaka. Ele mandou pra gente como é que se fala nove e meia em japonês. Nove e meia. Eu vou ler, hein? Ele que tu contou. Mentira, não cai nessas conversas. É verdade. É verdade. Kudiham. O Gop tá aí. Vai quem quer. Cara, o Kudiham. Kudiham. Kudiham e nove e meia. Nove e meia. E o Kudu Sapo? É um e quarenta. A Getirete apresenta Super Geti Renova. Uma maquininha seminova com bobina que aceita pagamento por aproximação e das principais carteiras digitais via QR Code. Compre a sua por apenas doze vezes de doze reais e noventa centavos. O frete é grátis. Pra onde? Pra todo o Brasil. E você ainda leva o quê? Um ano de garantia. Um ano, que beleza. Essa maquininha é bem mais barata pra você aproveitar agora. As taxas a partir de um e oitenta e nove por cento com o recebimento das vendas em até dois dias. Corre lá no site getnet.com.br Vou repetir. Getnet. G-E-T Getnet.com.br Pega doze vezes de doze e noventa é a Super Geti Renova. Momento Maguila. Boa noite a todos. Um rio aí, Cardinho. Nada. Ah, não. Tá isso. Vamos lá. Os dois soitudos que vão poder curtir um rodízio japonês completo no Joy Sushi são a Fernanda Girão e o Roberto Novaes. Boa, boa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ó, mandar um abraço pro Ricardo Reis lá do ATC, meu parceiro. Velho é você. Falou na sua vida. A culpa do tatuador de malha. Valeu, Ricardo. Grande abraço, mano. Valeu, mano. Vai treinando aí que se tiver fresco na próxima Olimpíada vocês vão ser a dupla. Sempre tem os amigos loucos, mano. A minha mãe, no caso da Dona Mari, ela falou assim, Wanderlei Cardoso vivo. Era um gato. Silvio Brito vivo, Guilherme Hernandes vivo e eu gosto muito. Ah, tá. É só responder os vivos mortos. Aqui mandaram uma. Vê se vocês sabem. O Daí José. O Daí José. Não, vivo, vivo. Olha aí, ó. Ninguém sabe. A pílula, a pílula, a pílula do... Tá vivo. Tá vivo. A pílula do vovô não sobe. Não, não. Para de tomar a pílula. Vivo e tinha alguém que trabalhava, que era nosso trabalho, que não lembra agora quem era. Ó, recebeu a mensagem do Júnior. Alguém tem que falar mais alguma coisa? Não, não. Oitenta e nove vai ter uma entrevista com o Bolsonaro. Então, amanhã, oito e meia da manhã, na oitenta e nove, tem uma entrevista com o Bolsonaro. Tá falando aqui. Amanhã às oito e meia da manhã, entrevista com o Bolsonaro. Quem quiser ouvir o Bolsonaro, oito e meia da manhã, ele tá dando uma entrevista aqui na oitenta e nove, tá bom? Acabou? Acabou. Acabou. O que mais? Mais nada? Mais nada. Então, um beijo pra Keyla. Pra Keyla. E um grande abraço pro Everaldo. Pra todo mundo que tá arrebentando. Tá bom? Valeu, rapaziada. Fim de jogo. Quem não faz?